Olá, meu nome é Melissa Lorange e esse vídeo provavelmente é sobre você. Bom, eu queria dar continuidade à discussão sobre, então, monogamia. E aí eu vi que só dois vídeos não iam dar conta de tudo que a gente tem pra discutir e debater. A gente quem? Não sei. Eu e vocês, poucos gatos pingados que assistem esse canal, mas vamos aí ter esse momento de troca. O título do vídeo de hoje é uma frase que a gente escuta sempre que fala pra alguém que está numa relação monogâmica, aberta, um poliamor, que é o quê? Ai, mas eu não conseguiria. E normalmente ninguém perguntou nada pra pessoa, a gente só tá informando uma coisa da nossa vida. Só que hoje eu estou aqui pra dar atenção pra você que tem essa urgência de dizer Ai, mas eu não conseguiria. Que é te explicar porque que você não conseguiria. Então eu vou te dar a oportunidade de entender essa coisa que você fala sem pensar muito bem que é não conseguiria nunca ter um relacionamento aberto, um poliamor e etc. Vem comigo. Tem três coisas importantes pra gente falar. Posse, exclusividade e desejo. São três pontos pra gente partir. A posse é, obviamente, a ideia de que você possui o seu namorado ou namorada. E vice-versa, seu namorado ou namorada também te possui. Eles são propriedade afetiva sua. E, portanto, existe uma exclusividade entre vocês. Só você pode ser o namorado de Joãozinho. E só Joãozinho pode ser seu namorado. É uma relação onde você coloca esta pessoa num outro patamar em relação a todas as outras suas relações. Relacionou? O que significa dizer que duas pessoas que estão numa relação monogâmica pertencem uma a outra e colocam esta outra pessoa num espaço específico, exclusivo para ela. E aí, nesse processo de admitir que um pertence ao outro e que, portanto, vão ser exclusivos, a gente faz o que? Limita o desejo apenas à figura da pessoa amada. O que é uma grande hipocrisia, porque, afinal de contas, a gente continua sentindo desejos múltiplos, gostando de outras pessoas, querendo fazer sexo com outras pessoas, se apaixonando por outras pessoas, porque, senão, a gente não tinha o quê? Traição, bigamia, trocar um namorado por outro, enfim, enquanto namora, essas coisas todas que acontecem. Então, a primeira coisa que você acha difícil de entender no conceito de não monogamia é como é que funciona essa questão de posse, de exclusividade, que, portanto, não existe, e como é que essa pessoa consegue lidar com os desejos do parceiro. Porque, no final das contas, é sobre o seu parceiro. É sobre como você não é exclusivo para o seu parceiro. É como você não tem o único objeto de desejo do seu parceiro. É como você não é do seu parceiro. Você é alguém que está ali naquela relação. E aí você, pessoa que não conseguiria, tem esta dificuldade de não ser exclusiva e não estar na hierarquia máxima do afeto, principalmente sexual, do seu parceiro, que, afinal de contas, ele pode ter outros parceiros. Ele pode, inclusive, gostar de transar mais com outros parceiros. E você não vai conseguir sobreviver a isso. Porque, meu Deus do céu, como é que eu estou namorando um cara que, na verdade, gosta de transar mais com outro cara do que comigo, embora a gente também transe. E você fica encasquetado, e você fica louca, e você bate com a cabeça na parede, porque é difícil, realmente é muito difícil, porque a gente é criado para ser esse objeto de desejo único do namorado e é muito complicado. E calma. Calma, porque todos esses males têm uma única raiz, que faz com que você não consiga. O abandono. Nós temos pavor de abandono, porque, como eu falei no último vídeo, nossos afetos são orientados para a monogamia, que trabalha com a ideia de felizes para sempre e também trabalha com a ideia de sucesso na vida. Você tem sucesso na vida a partir do momento que você está namorando. As pessoas cobram isso de adultos funcionais, que eles estejam em um relacionamento de preferência reprodutivo, de preferência monogâmico, de preferência muito sério, firme e para sempre, dividindo bens e essas coisas todas. E aí, vocêzinha, vocêzinho tem essa enorme dificuldade de o quê? De ser abandonado? Porque você não está acostumado nem a dividir brinquedo. Quanto mais dividir o brinquedo sexual da janitária do seu amorzinho. Nós somos criados numa sociedade de posse, né? Essa ideia capitalista, ela atravessa os nossos sentimentos. A gente trabalha com posse, minha mãe, meus amigos, né? Meu namorado. Então é complicado dividir isso. E também cresce com essa cobrança de que tem que dar certo e que ser abandonado por alguém. Que você ama é a pior coisa do mundo. E não é bom. Não estou aqui dizendo que você vai tomar um pé na bunda e vai levantar a belíssima. Eu fico péssima. Eu tomo quatro anos para esperar um namoro, por isso que eu não namoro. Agora, para entender como essa questão do abandono se relaciona com os nossos afetos, vamos pensar no seguinte, vamos esquecer o medo do abandono, né? E o medo de abandonar também, porque a gente também tem muito medo de abandonar. As pessoas têm medo de abrir relações também por não querer decepcionar, correr o risco de se apaixonar por outra pessoa e abandonar aquele seu amorzinho. Isso porque eu não estou falando de traição aqui, tá? Eu estou falando de você que acredita na fidelidade. Eu não vou nem entrar na questão da traição por enquanto. Estou falando aqui de pessoas que realmente se amam, se querem bem, porque é sobre saúde afetiva que estamos conversando. Eu vou te dar um contraponto ao medo do abandono, que é uma alegria, tá? Porque a gente tem um medo. Então, para ter esse contraponto ao medo, seria legal ter o quê? Uma alegria. E esta alegria é você estar feliz com a felicidade do outro também. Entenda que eu não estou dizendo para você ser serviçal ao seu amorzinho. Não, 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 não. É você aprender a ser feliz de uma forma diferente. De uma forma que não seja baseada no medo do abandono e na posse. Vamos substituir isso pela ideia concreta de que você está feliz com a pessoa com quem você está se relacionando. E vice-versa, né? Porque isso também é relação abusiva. Vocês estão felizes com essa pessoa. Vocês se fazem bem. Vocês estão contentes. Vocês se amam. E aí esta pessoa está fazendo sexo, está se relacionando com alguém que não é você. E isso faz bem para essa pessoa. Veja bem. Veja só. Seu amorzinho está feliz. Não é com você naquele momento. Mas ele está feliz. E a gente não admite muito bem não ser esse objeto de felicidade e desejo de amor. Do nosso amorzinho. Você não consegue e você não conseguiria porque é muito difícil admitir que as pessoas podem ser felizes sem você. E que isso não significa, de forma alguma, que você também não faça o seu amorzinho feliz. Porque você faz. Portanto, porque, né? Senão o seu amorzinho não estaria com você. E se o seu amorzinho não te faz feliz também, termine com ele. Porque ninguém é melhor. Você está numa relação para ficar triste. Estou eu aqui. Fui triste em várias relações. Posso dizer isso o quê? Com o local de fala. E você não consegue porque todas as relações não monogâmicas passam por uma obrigatoriedade de um negócio muito complicado que é conversar. Ou pelo menos assim deveriam. Você precisa conversar sobre como vai se construir essa relação. E quando a gente cresce num sistema cis-heteronormativo, desse amor romântico, dessa coisa do feliz para sempre, da monogamia, já está tudo pronto. Você tem que fazer poucas adaptações. Você cresceu com várias relações monogâmicas com as quais você pode se espelhar. Você se espelha naquela relação que você viu no cinema, na literatura, na sociedade, na sua família, com os seus amigos, na novela das oito. Está pronta. Os acordos estão feitos. Você só precisa assinar aquele documento previamente escrito e ser feliz. É tipo concordar com os termos do e-mail. Ninguém lê, mas a gente só quer usar o e-mail. É a mesma coisa. Entendeu? A relação é uma contratação de e-mail. Você assina lá, estou ciente, desejo continuar e vai viver por isso. Alguém rouba seus dados. É mais ou menos o que acontece numa relação monogâmica. As pessoas roubam seus dados. Agora, falando sério, é muito complicado isso porque você precisa conversar várias coisas. Você precisa, o tempo inteiro, se sentir seguro ou segura. Tem que ter manutenção do afeto. E as pessoas não estão acostumadas a fazer manutenção do afeto. Elas estão acostumadas a fazer declarações de amor. Que aí é fácil. eu te amo, eu te adoro, eu te comprei esse presente. Gente, é muito mole. Provar por A mais B que esta pessoa que está com você não é só por uma questão do sexo, não é só por uma questão de afeto, mas é por vocês estão construindo alguma coisa juntos porque isso te faz bem, é bem mais complicado. Porque é muito além do eu te amo. Não é do eu te amo, não vou te abandonar, não vou te trocar por outra pessoa. Porque já existem outras pessoas. Ele pode te trocar ou adicionar outras pessoas. é bem complicado, não é fácil. Ninguém está dizendo que seria fácil. Você não consegue porque é muito difícil. E aí você também não conseguiria porque é muito difícil não só entrar neste acordo desta relação, mas admitir isso para as outras pessoas. Porque, entenda, toda vez que você for apresentar um ou dois namorados ou alguém vir seu namorado beijando outra pessoa numa festa, você vai ter que explicar a sua relação. E isso enche a porra do saco. Inclusive, porque a gente tem que escutar o quê? Mas, nossa, vocês têm uma relação aberta, eu não conseguiria! Quando a gente fala que a monogamia é uma instituição bem maligno-opressora, a gente está dizendo que eu posso ser preso se eu assinar um documento de casamento com duas pessoas. porque o Estado tem poder sobre os meus bens. Ele vai dar uma trabalheira se eu tiver que dividir meus bens com dois maridos ou duas esposas ou um marido, uma esposa, enfim. Então, meu amor, você não pode casar com duas pessoas. É tudo muito difícil. E aí, para que você vai enfrentar isso se você pode o quê? Pegar o termo dos e-mails e se relacionar com o que está escrito ali, concordando e continuando. E você também não consegue porque tem um processo muito difícil aqui que é admitir as nossas hipocrisias. Que é difícil para tudo, né? Está aí a autocrítica do PT que não me deixa mentir. A gente vai ter o quê? Que admitir que uma relação monogâmica é bem hipócrita. Porque você tem que admitir que tem desejo por outras pessoas. Porque você tem que admitir que o seu parceiro tem desejo por outras pessoas. Porque você tem que admitir que aquilo não foi feito para dar certo para sempre, que as coisas podem acabar. você vai ter que admitir um monte de coisa que todo mundo meio que sabe, mas ninguém vai falar, né? Porque é muito difícil ficar enfrentando esses tipos de verdade que a gente tem. E assim como toda a desconstrução nos dá um soco na cara. E aí você pode me perguntar, mas Melissa, oh Melissa, eu entendo tudo isso que você está dizendo, mas para mim é muito difícil ver meu namorado beijando outra pessoa. Eu tenho que aceitar isso? Se você está me perguntando isso, você não entendeu muito bem o que eu estou dizendo. Porque o seu namorado beijar outras pessoas é a menor das preocupações de uma relação não monogâmica. Porque entenda, quando você chegar no nível de debate, de desconstrução, de admitir suas hipocrisias, de falar, olha, realmente, eu acho a vizinha muito gostosa e se ela me desse mole, eu ia pegar ela mesmo porque não tem como controlar, mas isso não quer dizer que eu não te ame. Né? Essa coisa toda. Quando você chega nesse ponto, a realização do caso em si, do cara, é a menor das suas preocupações. Então outra questão importante que é um estigma de quem tem relação aberta ama menos o namorado porque deixa ele solto. Sei lá. Eu não vou ficar usando termômetro de amor aqui porque, né, não sei se tem um amormômetro pra gente ficar medindo. Mas eu nunca amei menos alguém ou mais porque é relacionada aberta e não vejo os meus amigos com relações abertas amando menos seus casais ou seus mais namorados por causa disso. Talvez você fique com essa ideia de que a pessoa ama menos porque está diretamente relacionando amor ao controle. Né? Porque não deixa de ser um controle sobre o outro. E, como eu já falei em alguns vídeos aqui, e não sou só que eu falo é um careca chamado Ficou, essa coisa de controlar os desejos do outro é uma das maiores ferramentas de controle da vida dele. Porque se ele não faz alguma coisa que você não está olhando no íntimo ali no cantinho porque ele tem medo ou vergonha de ferir esse contrato, é porque está foda. E pense bem, não é só você, é você e toda a sociedade, a religião, enfim, o mundo que pressiona essa pessoa a não fazer isso ou se fazer, fazer escondido. Você não pode descobrir. Então, meus amores, resumindo, você não conseguiria porque para você é difícil admitir que o mundo afetivo do seu amorzinho não gira em torno unicamente de você. Porque você não consegue admitir que você tem um puta medo de ser abandonada ou abandonado e que para isso você tem que entrar em um monte de questões complicadíssimas que é muito mais fácil do que ficar com medo mesmo. Você não quer admitir todas as hipocrisias do seu desejo porque afinal de contas não é para você esse tipo de coisa. Você tem medo da opinião das pessoas, não é mesmo? Do Estado, dos amigos, da igreja. Você não conseguiria basicamente porque você tem medo. E aí, meus amores, o que a gente faz com medo? A gente pega o medo pelo corpo, pelo pescoço, a gente pesunta o medo com o KY e senta ali. Não, mentira. A gente supera o medo. Porque como deve ter dado para entender aqui o que eu estou tentando explicar para você é que você não conseguiria ter esse tipo de relação porque para você em todos os medos que incluem a relação monogâmica tradicional, todos os medos do debate da igualdade de discurso com a coisa complicada ainda mais casal heterossexual é um negócio difícil com assumir um monte de responsabilidade que a gente não quer porque a gente tem medo de responsabilidade para caramba. Porque todos esses medos eles servem para o quê? Deixar você ser um pouquinho mais infeliz na sua relação. O que eu quero com esse vídeo não é mandar você que tem uma relação monogâmica amanhã abrir a relação é que você pense nesses medos que eu acabei de dizer porque eu acho que fazem bastante sentido para mim talvez faça para vocês também e faça uma balança aí se isso vale a pena ou não na manutação do seu relacionamento que você está ou o futuro. E pelo amor de Deus não fale mais que você não conseguiria alguma coisa que você nunca jamais em hipótese alguma tentou e que faz parte da vida e da afetividade de outras pessoas porque isso é bem desagradável. Era só isso que eu queria dizer eu vou sair por ali e nós nos vemos num próximo vídeo para dar continuidade a esse assunto porque se esse vídeo não foi sobre você porque afinal de contas você é do poliamor você não é uma pessoa monogâmica o próximo vídeo é sobre você. Até lá! agora se você ficou até o fim do vídeo eu vou te contar o segredo da gente dos não monogâmicos só para você que é monogâmico viu? você mesmo tudo isso esse vídeo inteiro foi só para te convencer a abrir a sua relação e me incluir nela exatamente eu fiz tudo isso com o único intuito de pegar o alegrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado do seu namorado exatamente porque eu não tenho mais nada da minha vida para fazer a não ser morrer de inveja do seu relacionamento blindado do seu casamento perfeito a sua relação incrível sem nenhuma hipocrisia completamente transparente então eu como uma pessoa invejosa terrível e com tesão a flor da pele uma coisa que dá um choque estou aqui só para o que? comer você e chupar sua namorada eu não